O Oculus Quest 2 é o headset de realidade virtual mais utilizado no mundo. Eu sou o Skyper e hoje eu vou falar se o MetaQuest 2 realmente vale a pena. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber novos vídeos. Eu já fiz alguns vídeos sobre o Oculus Quest 2, ele é o headset que me fez entrar na realidade virtual por vários fatores. Então vamos em tópicos. E se você tiver alguma pergunta sobre o Oculus Quest 2, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só respondendo pergunta. O principal motivo pra eu ter comprado o Oculus Quest 2 é a usabilidade. A maioria do headset VR do mercado você precisa de um PC e é conectado via cabo, tipo o Valve Index. Cabo? Eu tô em 1835 por acaso? Ou conectado ao Playstation que é o caso do Playstation VR? O Oculus Quest 2 é a standalone, o que significa que é totalmente independente. Rodando um sistema operacional baseado em Android. Ele vem com tudo que você precisa pra jogar em realidade virtual. Na caixa vem o headset, dois controles, um pra cada mão, um carregador, um cabo USB-C pra USB-C, um manual que ninguém se importa porque, né, manual, e um papel sobre a garantia. Porém, vale sempre lembrar que mesmo o Quest 2 sendo do Facebook, eles não vendem o headset oficialmente no Brasil, o que significa que a garantia não vale aqui. Eu já ouvi de pessoas que tiveram problemas falando que entraram em contato com o Facebook, eles solicitaram que enviasse o Quest para os Estados Unidos, porém a pessoa teria que pagar o frete. E eu não duvido nada do governo brasileiro taxar na volta. Uma coisa que vejo poucas pessoas comentando é que o Quest 2 tem alto-falante dos lados, então não precisa de um fone de ouvido externo, embora seja melhor pra imersão. Depois de ajustar a Strap na sua cara, tu vai ter que entrar no sistema e ele vai te ensinar a configurar o Quest 2 da forma mais didática possível. Eu não lembro se ele abre o jogo 4Steps automaticamente, mas se não abre, é a primeira coisa que você precisa jogar. Ele é um dos melhores tutoriais que eu já vi, inclusive tem um vídeo sobre o tutorial aqui no canal. Eu vou deixar o link aí na descrição. É um tutorial que vai te ensinar a usar os controles em quase todos os jogos, afinal a maioria dos jogos são em primeira pessoa e tem controles parecidos. Os desenvolvedores fazem magia com o Quest 2. Todos os jogos rodam acima de 72fps, que é o mínimo pra VR. Na real, o padrão do Quest 2 hoje é 90fps, com alguns jogos rodando a 120fps, que é o caso de Beat Saber. Os jogos normalmente não lançam com problemas, é bem menos comum do que videogame tradicional. A meta barra Facebook impõe um controle de qualidade maior, e isso faz com que os jogos saiam quase que perfeitos no Quest 2, embora existam exceções. Vale lembrar que com o tempo esse controle de qualidade vai diminuindo. Isso acontece com qualquer loja que tenta facilitar para os desenvolvedores colocarem os jogos lá, tipo a Steam e a Play Store. Até mesmo a PSN tem umas coisas bem duvidosas. Inclusive eu acho que cabe uma comparação. Muitos jogos VR lançados na Steam saem extremamente bugados, e Green Hell é um exemplo. A versão de Quest 2 de Green Hell é diferente, ela é mais simplificada, ela tem mais interações em VR, porém ela tem um mapa menor, mas estava rodando liso. Enquanto a versão de PC VR é quase a mesma versão de PC, mas é toda bugada. Então no geral a minha experiência com os jogos nessa questão de desempenho foi extremamente positiva. O que mais me deu problema de desempenho, e eu consigo entender o porquê, foi o Blade & Sorcery. Mas ele é um jogo que está em acesso antecipado, e eu joguei ele no lançamento, tipo no dia do lançamento eu joguei o Blade & Sorcery no Quest 2, para testar, para ver como que era. Hoje em dia ele já está bem melhor. Ainda tem alguns probleminhas, porque todo jogo tem, mas está muito bom o Blade & Sorcery de Quest, inclusive tem mods hoje em dia. Não tem os mods mais complexos, porque ainda faltam algumas coisas no Blade & Sorcery de Quest, tipo a capacidade de rodar scripts, é uma coisa assim, eu vi alguns devs falando. Mas é como eu falei, no geral a minha experiência com os jogos foi muito positiva. É realmente magia o que eles fazem rodando num processador de celular ali. O sistema antes era meio ruim de mexer, hoje em dia está bem melhor, mas ainda tem espaço para melhoria. Direto a eles atualizam o sistema e melhoram tudo o que tem nele. Um dos problemas é a biblioteca de jogos. Ela é bem bagunçada, e não ter um único botão para mandar instalar todas as atualizações é triste demais. No geral eu sou do tipo de pessoa que pega o headset, quer abrir um jogo e jogar. Eu não fico mexendo em sistema, eu não fico conversando com as pessoas dentro do headset, eu não fico usando navegador, nada disso eu pego e jogo. Não é porque é ruim fazer as coisas nele, mas porque eu sou assim mesmo. Afinal eu gastei muito dinheiro com o PC, então eu faço grande parte das minhas coisas no PC e uso o Quest para jogar. Mas mesmo assim, a Steam, por exemplo, ela tem um monte de função, pontuação, nível, comunidade, eu só compro o jogo, abro e jogo. Porém eu nunca comprei um jogo na loja do Quest 2. A loja em dólar é muito caro. Mais barato do que os jogos do Playstation VR? Às vezes sim, mas ainda é muito caro. Esse é um dos problemas que eu comento no vídeo sobre os maiores problemas do Oculus Quest 2. Naquele vídeo eu comentei de dois problemas, que era o preço em dólar da loja e o fato de a sua conta do headset estar vinculada a uma conta do Facebook. Você precisa logar com a conta do Facebook. E se caso você for banido do Facebook, você pode perder os seus jogos. Isso aconteceu com algumas pessoas. Porém o Facebook já falou que em agosto de 2022 ele vai alterar isso para você usar uma conta meta e você não vai ter mais esse tipo de problema, que era a maior reclamação da comunidade até então. Toda vez que eu falo que a loja é cara, vem gente falando Ah, mas pirataria, ah, mas pirataria. Existe, eu sei, pirataria existe. Todo mundo sabe que pirataria existe. Eu vou ensinar como faz? Não, isso é contra as regras do YouTube e eu não estou afim de tomar strike. Mas existe canal brasileiro que ensina. É só você pesquisar aí o que você acha. Obviamente eu não vou condenar ninguém que faz pirataria num dispositivo que sequer se dá o trabalho de traduzir, adaptar, regionalizar os preços para o nosso país. Então, se a Oculus não coloca o preço em real, ela não quer que eu compre. Se ela não quer que eu compre, então, né, fazer o quê? Eu compro jogos na Steam. Isso é uma vantagem que poucas pessoas terão, afinal você precisa de um PC gamer para isso. E como muitas pessoas já me perguntaram, não, não existe como comprar jogos na Steam e jogar no Quest. Para você jogar um jogo direto no Quest, tem que comprar no Quest. Precisa ser um PC super forte? Não, e eu tenho um vídeo explicando isso detalhadamente. Uma GTX 1060 já é suave para VR, mas se você quiser mais informações, o vídeo vai estar na descrição. Eu tenho um Ryzen 5 5700G e uma 3060Ti. Antes, eu tinha um i5-9600K e uma 1080. Obviamente, uma é melhor que a outra, mas a 1080 tancava VR numa boa. Eu ainda preciso otimizar melhor o meu setup para fazer live. É meio complicado fazer live de VR. Live normal já exige bastante processamento de VR, então é duas vezes mais. No geral, criar conteúdo sobre VR, gravar, além de vídeos, igual eu estou fazendo aqui, comentando aqui pelo microfone, é bem complicado e dá muito trabalho. Na Steam, eu posso comprar jogos em real, mas não só isso. Ela é a Steam. Ela é a loja de jogos mais barata que existe. O jogo mais caro VR que tem na Steam é Flight Simulator. E esse dá para jogar pelo Game Pass. Mas, ignorando os jogos normais que tem em VR, o jogo mais caro feito para VR é Medal of Honor por 200 reais. 60 dólares na gringa. Isso, inclusive, deixou o povo puto porque o jogo não vale esse preço. Simplesmente não tinha nem jogos de 60 dólares em VR. E, supostamente, o melhor jogo de todos os tempos é Half-Life Alyx, que eu ainda não joguei e está custando 110 reais. E eu paguei 60, ele fica mais ou menos 60, 55 ali na promoção. The Walking Dead Sentence, que é incrível, está 75 reais no preço cheio. Acho que vocês entenderam. Quando eu comprei o Quest 2, a única forma de usar ele para jogar VR em um PC era via cabo ou comprando um aplicativo chamado Virtual Desktop. Eu comprei ele justamente para jogar sem fio, para jogar com o Virtual Desktop. Mas antes do meu Quest chegar, o Facebook atualizou e disponibilizou o Air Link, é uma forma de você conectar no PC de forma sem fio, via Wi-Fi, sem precisar comprar nenhum software. Então eu jogava pelo Air Link, sem precisar ficar preso a cabos, o que é maravilhoso. Existem desvantagens nisso. Em cenários escuros dá para você ver a compressão de imagem, como se eu estivesse vendo um vídeo no YouTube. Mas eu prefiro ter a liberdade de jogar sem fio, do que ter uma melhor qualidade de imagem. Eu sei que isso é uma coisa que vale para mim, e tem pessoas que vão preferir o contrário. E se sua internet for instável, você não vai conseguir jogar direito. Fora que você precisa de um modem de 5 GHz. Jogar PC VR com Quest 2 é uma benção e uma maldição. A maioria dos jogos podem rodar no modo Oculus ou no modo Steam VR. Steam VR na maioria das vezes dá problema. Paramente isso acontece no modo Oculus. Em muitos casos o jogo abre no PC e não abre no Oculus. Quando é assim precisa reiniciar o Oculus e a Steam. Aí resolve. Mas para evitar problemas, é melhor você jogar tudo no modo Oculus. Só que durante a produção desse vídeo, eu comecei a ter diversos problemas com o Air Link. Tipo, muitos problemas mesmo. Jogo não aparecia no meu headset. Jogo não abri. O Steam VR simplesmente decidindo que não ia conectar mais no meu Quest. Então, eu comprei o Virtual Desktop. O Virtual Desktop resolveu todos os problemas que eu tinha com o Air Link. Eu achei ele mais leve, mais rápido, mais prático. Quando ele bugou e ele demorou para bugar, eu abri de novo o programa no PC. Eu só resetei o programa no PC e funcionou. Coisa que no Air Link, às vezes mesmo fechando ainda dá problema. Quase nunca o Virtual Desktop buga. E o Steam VR agora realmente funciona como deveria. Enquanto o Air Link é uma opção gratuita que me deu dor de cabeça, o Virtual Desktop é uma opção paga 20 dólares que me tirou a dor de cabeça de usar o Air Link. E ainda por cima os jogos ficam mais bonitos. Então, se você estiver tendo muito problema com o Air Link, talvez o Virtual Desktop seja uma solução. Além disso, uma coisa que eu achei muito boa no Virtual Desktop, que dá para fazer com o Air Link também, só que eu achei que no Virtual Desktop a qualidade de imagem fica melhor, eu simplesmente deitei na minha cama com um headset na minha cabeça, olhei para o teto, botei uma TV no teto, só que em um ambiente espacial, porque, porra, não quero ficar vendo meu quarto, né? Se eu estou no VR. Aí eu peguei um controle e eu fiquei jogando jogos do meu PC, porque eu só transmitia a tela do meu PC para ele e funcionava super bem. Para você que vai jogar PC VR, eu realmente recomendo você pegar o Virtual Desktop. Lembrando que ele precisa ser comprado dentro da loja do Quest 2. Existe um Virtual Desktop na Steam, mas esse não serve para você jogar as coisas no Quest. Ele serve para outras coisas que eu nem sei o que é. Atualmente, o Quest 2 está custando na faixa entre R$ 2.000 e R$ 2.500. É caro? Sim e não. Não porque é um console portátil de realidade virtual, na mesma faixa de preço do Switch, do Xbox Series S e de um celular intermediário. Então, a gente está falando, na verdade, de um console que ele é extremamente barato pelo que ele entrega. E sim, é caro porque a gente está no Brasil e todo mundo quer fudido. Atualmente, tem duas versões. A de 128GB e a de 256GB. A minha é de 256GB, peguei mais porque eu gravo. Então, eu preciso de mais espaço. E na época que eu peguei, não existia a versão de 128GB. Era só a de 64GB. Que já foi descontinuada. Essa eu não recomendo a ninguém pegar. Eu tenho certeza que vai aparecer alguém nos comentários que tem a versão de 64GB e vai falar que ela é muito boa. Ela realmente é muito boa também. Mas agora tem a de 128GB. Então, né? É melhor. Vai direto para a 128GB. Aqui no meu headset, eu tinha 70 aplicativos instalados e mais ou menos uns 80GB livre. Mas só para você entender o tanto de coisa que vai caber, sabe? Porque os jogos viários são menores. Se você quiser comprar, eu vou deixar links da Amazon e do AliExpress na descrição. Você comprando por lá, você ajuda muito o canal aqui. É sério, ajuda muito mesmo. E se quiser mais detalhes sobre preço e quanto eu paguei no meu Quest 2, eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aí no final para você clicar e assistir. Ou está lá na descrição, se você ir lá e ver. Lembrando que o meu link da Amazon, ele sempre está na descrição de todos os vídeos. Qualquer coisa comprada por lá me ajuda muito. Não necessariamente você precisa comprar só coisa de VR. Qualquer coisa que você comprar pelo meu link, só clicar no link e pesquisa alguma coisa lá, compra. Top. E você já vai estar ajudando o canal. Tudo indica que a Meta vai lançar um novo headset de realidade virtual no final de 2022. Mas ele não é um sucessor do Quest 2, e sim uma linha de headsets mais voltadas para trabalho. Embora possa sim ser usada para jogos. O nome por enquanto é o Project Cambria. Mas provavelmente deve ser Oculus Quest Pro. Eu acho que vai ser Oculus Quest 2 Pro. Fica o meu chute aí. E ele deve custar uns 800 dólares. Já vi expectativas de 600, 800 dólares para cima. Então no Brasil sim com 6 mil reais. Eu creio que o Quest 2 vai se manter no mercado durante mais uns dois anos. Talvez o Quest 3 seja lançado no final do ano que vem? Não dá para saber. Quando me perguntam se é melhor esperar, eu sempre pergunto de volta se a pessoa tem paciência para esperar e gastar 5, 6 mil reais em VR. Do que comprar um VR agora por 2,500. Eu realmente acho que todo mundo deveria ir de Quest mesmo. Porque mesmo assim o Quest tem uma biblioteca grande de jogos, então você já vai ter bastante jogos para jogar. Mesmo se lançar um 3. Depois de um ano eu afirmo que eu queria ter passado mais tempo jogando com ele. Mas infelizmente a vida não permite. Porque no geral é um dos melhores produtos que eu comprei. E se você tiver alguma dúvida sobre realidade virtual, deixe aí nos comentários que eu vou reunir as dúvidas e fazer um vídeo respondendo elas. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre acessórios do Quest 2, comenta aí embaixo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Aproveite e assiste o vídeo sobre qual é a melhor forma de comprar o Quest 2. Eu sou o Skyper e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!